Oi meninas, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo hoje, minha cachorrinha, olha só Ai, olha lá a gatinha! E o nome dela é Gata, essa é minha cachorra Eu peguei ela faz uma semana e uns dois dias mais ou menos A gente ganhou de um casal de amigos nossos que tem, né, eles tem muitos labradores, aí deu cria E aí eles anunciaram a venda, na hora que eu perguntei quanto que era Eles falaram que se fosse pra mim e pro meu marido eles dariam de graça E aí que a gente pegou essa belezinha aqui, ela tem dois meses, né, dois meses e cinco dias mais ou menos E ela é labradora, ela é bem sapeca e o nome dela é Gata Aí eu quis fazer um vídeo pra apresentar ela pra vocês, já que eu tô falando muito dela no meu Instagram, no meu Facebook e tudo E também pra fazer um vídeo de comprinhas que a gente fez pra ela Porque cachorro, né, tem que comprar muita coisa pra eles, porque eles exigem, eles necessitam de um cuidado Olha ela que linda, olha essa barriga, olha a barriga da minha gata, que linda Agora eu vou largar ela aqui porque se não, não dá Eu tô com camiseta do trabalho, tô com uniforme, né Tá escrito aqui, o que que tá escrito Que é... Ah, não sei o que tá escrito, nem se eu tá escrito Eu uso essa camiseta faz uns quatro dias e não sei o que tá escrito ainda Aí eu vou personalizada nela, né, nesse meu uniforme Porque como eu tenho o peito meio grande, quando ele fica fechado aqui Fica parecendo que eu tô com um balão, assim, daí eu prefiro cortar pra ficar um pouco mais tranquilo Aí, olha só, ontem a gente foi no Pet Center Marginal A gente foi, tipo, umas duas horas da manhã E, gente, incrível, o estacionamento tava lotado Lá dentro tava... Ai, filha da puta Lá dentro tava lotado E aí eu fiquei bem feliz Deu e do meu marido, gente, nos seus únicos idiotas no mundo Que tava essa hora do Pet Center gastando dinheiro Mas, assim, né, porque a gente gosta dessas belezinhas aqui Eles dão tanto carinho pra gente e a gente acaba gastando mesmo, se preocupando Gente, ela tá impossível! Fica quieta, gata! Fica quieta! Aí, olha só, o que a gente comprou? A gente comprou essa casinha pra ela A gente já comprou uma casinha pra quando ela ficar grande Ela desmontou pra gente trazer do carro Mas você monta ela normal, assim, ó Aí ela vira uma casa A gente comprou já pra quando ela ficar grande Porque não tem por que a gente comprar uma casa pequena E depois gastar dinheiro comprando outra Daí a gente comprou essa daqui Deixa eu ver se o preço dela tá aqui Ela foi R$299,90 Ela é de plástico É bem legal Então é legal que a gente pode jogar água pra lavar tudo E aí eu vou falar mais coisas A gente não comprou caminha pra ela Eu tinha um colchão de ar Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo E aí esse colchão de ar que ela tá ficando É incrível como algumas coisas Só por serem de cachorro Elas são mais caras Se você for comprar uma caminha pra um cachorro Ai! Se você for comprar caminha pra um cachorro Você vai gastar, sei lá, uns R$300,00 mais ou menos E tipo, esse colchão de ar Ela ama esse colchão de ar E eu nem sei quanto é que custa Tipo, já tinha ela na casa dos meus pais Mas eu sei que é barato Aí, olha só, logo quando a gente pegou ela A gente pegou ela de noite Então, pegamos lá em São Paulo Até a gente chegar em Mogi já era tarde Então não tinha muita coisa aberta Os... É... O casal que deu ela pra gente Já deu ela com ração e tudo Mas daí a gente... Ai, gata! Gente! Olha, ela não é assim suportável Porque eu acho que ela sabe que tá sendo filmada Aí nós passamos no Extra, né? Pra comprar as fraldas dela As fraldas são os tapetes higiênicos E aí o meu marido pegou e comprou esse brinquedinho pra ela Uma tartaruga Porque ela imaginou que ela fosse dar trabalho E, gente, meu, é absurdo Tipo, acho que foi R$39,00 isso aqui E é mó feio Mas ela gosta Olha aqui, olha aqui Daí ontem a gente foi no Suns Club Compramos algumas coisas pra ela E depois a gente foi no Pet Center Imaginal Igual eu falei No Suns Club eu comprei esse pacotão aqui Com três lenços umedecidos da Johnson's Eu limpo a minha gatinha com lenços umedecidos da Johnson's Porque o meu veterinário falou que pode E como ela ainda não tem três meses Ela não pode tomar banho Então a gente tá limpando ela com lençinho umedecido E toda vez que ela faz cocô e xixi Eu também limpo a periquitinha dela e a bunda Porque como ela fica dentro de casa, né? Aí eu acho que ela tem que ficar bem limpinha E o legal desses da Johnson's É que eles são sem lágrimas Então eu posso até limpar o olho dela Sabe, a remelinha que fica no olho dela Então é isso Daí eu compro esses lenços umedecidos Eu gasto mais ou menos Por enquanto eu tenho gastado dois por semana Tenho ela há uma semana e já gastei dois E aí as fraldas Né? Esse aqui já é o terceiro pacote que eu compro Essa marca aqui De todas que eu pesquisei no mercado É a marca mais barata Esse pacotão aqui eu acho que foi cerca de R$40 E tem outros pacotes que custam R$60, R$70 E eu aconselho a comprar em pet center Porque se você for comprar em supermercado Ele é bem mais caro No extra eu acho que ele está nos R$60 Então é isso aqui Eu tenho que usar isso aqui Que são os tapetes higiênicos Ao invés de ficar usando jornal Eu uso isso daqui Eu acho muito mais prático Ele vem assim E é igual uma fralda mesmo Aí eu coloco no chão Ele tem adesivo pra pôr no chão E olha Aí na minha casa Há muito tempo eu tinha esse sapo aqui Ele é um sapo todo de pano Eu comprei em Búzios E ele pode ser lavado Ele pode jogar dentro da máquina Tranquilo E aí eu peguei E dei pra ela brincar, gente É uma coisa que eu já tinha Como ele não tem nada de plástico Ele inteiro de tecido Eu posso enfiar na máquina Eu achei que é bem legal E ela gosta muito Olha aqui, ó Dá pra ver como é que ela gosta Aí no pet center marginal Eu comprei esse negócio aqui Que é pra tirar pelos Os pelos que estão sobrando Como a minha cachorrinha Ela é preta Ela solta muito pelo E a gente consegue ver Aqui embaixo na minha sala Não porque eu piso a escuro Mas lá em cima que é claro Dá pra ver demais Na minha cozinha também Então a gente comprou isso daqui Ele chama Fulminator E eu achei ele caro Ele R$149,90 Mas lá tava tendo um vídeo De demonstração E pelo vídeo Ele pareceu bem, bem, bem legal Então a gente acha que valeu a pena Comprei esse brinquedinho pra ela Porque é cor de rosa E eu acho que é legal Porque dela puxa de um lado Eu puxo do outro Ele custou R$14,90 Eu não vou dar pra ela ainda Porque eu tenho que lavar antes Como eu peguei ele no pet shop E a minha cachorra ainda não tomou Todas as vacinas É melhor que ela não tenha contato ainda Com essas coisas Aí eu comprei esse aqui também Que é uma corda Custou R$10,90 Eu escolhi esses brinquedos aqui Porque eles eram os mais baratos E isso que eu achei mais bonito Porque os brinquedos, gente Tinha brinquedo de R$60,00 E aí eu acho muito caro E aí o que vai ser compreendo o pet center Eu comprei esse negócio aqui De não pode Que é pra você Solta Que é pra você colocar Nos lugares que você não quer Que ela faça xixi E comprei um de pode Eu já comprei um de uma outra marca Ele não acabou ainda Só que essa outra marca Não adiantou nada Por isso que eu comprei essa última Pra testar Ele tem um cheiro bem gostoso De eucalipto Então eu espalho ele assim Pela casa E não tem problema nenhum Porque fica com cheiro bom E aí eu comprei também Lá no pet center Comprei Ai gente Eu não tô falando o preço de tudo Porque não é tudo Que tá com preço aqui Então E nem é tudo que eu lembro Comprei esse adesivo aqui Que é pra eu colar Na Aqui Nela Na cabecinha dela Como ela tem o pelo curto Eu não consigo prender laço Então eu quero colar isso aqui Pra ela ficar bem bonitinha É Um monte de gente vê ela E acha que é menino Que é cachorro Aí eu fico bem chateada Aí eu quero colocar isso aqui Pra todo mundo saber Que é uma menininha Ai Isso aqui não Aí eu vou mostrar agora Ai O meu marido comprou Essa bolinha pra ela Ela custou uns 34 reais Essa bolinha Vende no pet center Vende no West Vende em qualquer lugar E ela é uma bolinha Que o material dela Parece que é feito de chinelo Ou seja Tem tudo a ver com um cachorro Porque afinal de contas Cachorro adora roubar chinelo Ó Ó Aqui ó Como ela gosta Ai Essa menininha É muito chata Aí Essa bolsa aqui É a bolsa da minha gatinha É Minha mãe fazia a bolsa Um tempo atrás E aí eu já tinha essa bolsa Daí eu pego essa bolsa Pra colocar as coisas dela Quando eu vou levar ela Pra sair de casa É Todo dia Quando eu vou trabalhar Eu pego a gatinha E levo pra casa dos meus pais Pra meus pais ficarem cuidando dela Porque ela é muito pequena E ainda não pode ficar sozinha Ó Ela tá puxando a bolsa Gente Aí eu uso essa bolsa pra ela Ao invés de eu comprar uma bolsa Eu uso essa daqui pra ela Para gata Você tá me fazendo passar vergonha Na frente das câmeras Então Para Solta Solta Aí Aí dentro da bolsa Vou mostrar o que eu carrego Eu sempre carrego duas ou três fraldas É Eu carrego o rolo de papel toalha Eu vou no mercado E compro um monte Do mais barato que tiver Porque eu acho que é mais fácil Pra eu pegar a bosta dela E pra eu limpar depois Aí eu carrego Gente Tem esse Desinfetante de cachorro Ele é um desinfetante Pra eliminar odores Que você passa logo depois Que ele mijou Acabou E eu achei bem legal Foi minha sogra que me deu E ele tá misturado com água Porque ele não pode ser usado puro Aí tá aqui só pra mostrar E eu coloquei ele dentro de uma Ai não tá aqui Mas enfim Eu coloco ele dentro de um borrifador Pra ficar mais fácil de espirrar Eu comprei isso aqui Que é um spray de hálito De menta Eu acho que ele foi uns Dez reais Solta gata Eu acho que ele foi uns dez reais Pra tirar o bafinho dela Deixa eu mostrar Ontem eu apliquei nela E ela não gostou nada Vou aplicar de novo Ela é esquisito Ela fica reclamando Mas é pra tirar o bafo dela E aí eu gostei Olha o que mais que eu carrego Na bolsa dela Eu carrego esses biscoitos Que é o pet palitos Que foi o que meu veterinário indicou Ele liberou eu dar um desse por dia E foi o único que ele liberou eu dar Ele falou que não é pra dar bifinho Não é pra dar comida em lata Não é pra dar nada Porque faz muito mal pra cachorro Porque tem muito sódio Tem conservante Tem muita coisa que faz mal Eles gostam mas faz mal Então o único que ele liberou Foi o pet palitos E aí eu compro esse aqui E dou pra ele Eu não sei quanto que foi Deve ter sido uns 20 reais E eu dou um por dia pra ela Aí eu ando com esse negócio também De tirar pelo Porque como ela é preta Fica com o pelo na minha roupa Eu tenho que estar sempre tirando E aí eu passo nela também Aí eu passo dela Aí eu passo dela também Pra tirar os pelos E fica bem lotado de pelo O que mais que eu ando na bolsinha dela Eu ando com uma tapawé de ração Eu ando com Para gata Ai achei Olha Eu peguei esse desinfetante E coloquei dentro dessa embalagem vazia Da Vitória Secrets Porque ele é de borrifar E aí fica mais fácil Pra eu limpar as coisas Essa bolsinha É a bolsinha dela Ela é uma bolsinha que eu ganhei calcinha dentro Aí eu guardei aqui E dentro tá a carteirinha de vacinação dela E alguns remédios E eu ando também com lenço umedecido Eu ando com Ai gata Com o arrifador de álcool Também pra limpar as coisas Aqui o repelente Pra ela não fazer xixi e cocô Em determinado lugar Que eu não achei bom Mas tá bom Ele custou 27,80 A gente 27,80 Pro negócio que foi ruim Que raiva Aqui tá o probiótico Que é um remedinho Que ela tem que tomar uma vez por dia Porque ela tava com caganeira Aí ela tem que tomar E tá aqui É Tem uma colher Que é pra quando eu misturo Maçã Na ração dela O meu veterinário Também liberou uma porção De frutas por dia Tem um negocinho Pra ensinar ela a fazer xixi e cocô No lugar certo Eu sempre coloco tapetinho E pingo algumas gotas Disso daqui em cima Isso aqui eu acho que funcionou E eu tenho também Um creme hidratante Porque os cachorrinhos Tem que usar creme hidratante O veterinário falou Que o normal é passar De duas a três vezes por semana Mas como ela não pode tomar banho ainda Porque ela tem só três meses Eu tô usando todo dia Ele falou que não tem problema Ele tem cheirinho de talco de neném Aí é bom que já deixa ela Com um cheirinho melhor Gente Ela tá atacada Eu tô inconformada Aí aqui é o potinho que eu coloco ração Só pra avisar A ração que eu dou pra ela É a Premier Foi a ração que o meu veterinário de cor Ele falou que as duas melhores marcas no mercado São a Premier e a Roya Canan E ele deu a Premier Não sei porquê E aí é a Premier que eu dou pra ela E ela gosta Ela adora É Tem um remédio aqui Que eu tenho que dar pra ela E acabou as coisas da bolsa Agora eu vou fazer ela largar essa bolsa Pra mostrar as coisas que eu comprei Ah não tem mais nada que eu comprei Tem esse tapete aqui Que eu não comprei pra ela É um tapete que eu já tinha E eu coloco esse tapete pra ela dormir É como eu falei Se você for comprar um tapete próprio pra cachorro Você vai gastar muito mais caro Só porque você comprou no pet shop E as vezes o que você tem em casa é mais útil Eu também tenho um cobertor cor de rosa Que é um cobertor que eu comprei no Weston Que custou sei lá 39 reais E eu peguei e dei o cobertor pra ela Agora tá na máquina lavando E ela super amou E é muito mais barato Do que você comprar coisas específicas pra cachorro Então eu acho que vale a pena dar uma improvisada Como por exemplo colchão de ar Brinquedinho assim do tipo Sempre sai mais barato do que comprar coisa pra cachorro E é isso gente Essa é a minha gata Vocês não tem noção de como ela me dá trabalho Ela é labradora Mas ela é muito fofa Ela é linda Ai eu tô apaixonada por ela Tipo Ela tá aqui há uma semana com a gente Eu já não vivo sem ela Eu não consigo imaginar minha vida sem ela É muito fofa Ai meu Deus gente Ela é tão gostosa A minha gatinha E ai se você me segue no facebook No instagram Você vai tá sempre vendo foto delas Tá Foto dela E ai no blog mesmo Esse vai ser praticamente o único vídeo Que eu vou fazer dela Só pra apresentar minha gata mesmo Porque tinha gente que tava pedindo E talvez eu faça mais vídeos de comprinhas Se eu comprar mais coisa interessante É que eu acho que um só já é o suficiente Mas é isso meninas Essa é a minha gatinha A minha labradora linda Teitada Que tem fogo no rabo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que seja útil Ai E que inspire vocês Caso vocês querem comprar o que Eu comprei o cachorro Gente eu tô falando tudo errado Porque essa gata me deixa louca Gata Tchau Tchau gente Tchau tchau tchau